Alguns casais de hoje em dia criam regras de todo tipo. Entre elas, a traição parece ter outra cara. Nesse tipo de relacionamento, os ciúmes não abalam a relação. Nessa famosa casa de forró em São Paulo, solteiros e casados se misturam no salão. Na hora de dançar, acredite, alguns comprometidos trocam de parceiros. O que você acha de vir com a sua namorada para o forró e você dançar com outras pessoas e ela dançar com outras pessoas? Isso rola? Rola, rola. Eu acho extremamente normal. A gente já se conheceu assim, já conheceu com ela dançando, eu dançando também. Lúcio não está sozinho. Outras pessoas compartilham dessa ideia de liberdade. Cada um pode procurar o seu parceiro. Quem chamar para dançar, a gente topa. Normal, normal. Uma dança é normal. Ainda mais no forró, onde é essencial dançar. Ela dança lá, eu danço aqui e está feito. Já era. Ser liberal ou não ser?